Estes compreenderam que tu me enviaste, eu me fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, assim de que o amor contou-me a mais, esteja neles e eu neles estou. Para o outro lado do rio Céu. Não. Ah, pois, bem-venida, a ver que lhe vai... Vá atrás do rio Céu. 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 Para o doi Cú. Céu. 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 O que é isso? Se você não forcaria, se você for this, KTH, eu vou dar um. O que eu estou fazendo agora, eu vou dar um. Ok, eu vou dar um 20 metros, eu vou dar um meu beam, que eu não faço muito muito, e eu vou dar um pouco de tempo, e eu vou dar um pouco de tempo, tudo. Eu trabalho com a Station de Wales, ele estava... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que que é isso? O 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 que é isso?